Pra você eu tenho um tapete voador e um liquidificador e faço vitaminas de manhã Tenho muita alegria e alguma poesia e tudo que cabe no meu coração Aquela noite quando eu te encontrei a cabeleira Avistei foi a primeira coisa que eu vi no bar Então eu me aproximei, arremessei amendoim para chamar sua atenção e você me notar Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Aquela noite quando eu te encontrei a cabeleira Avistei foi a primeira coisa que eu vi no bar Então eu me aproximei, arremessei amendoim para chamar sua atenção e você me notar Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Vem cá, Buiu, não me basta só o céu azul Nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais é conquistar seu coração Nem tampouco o meu chiclete de melão Vamos lá a unwfunding Obrigado.